A história de Baixo Grande, eu não posso contar dos primórdios da vida dela, porque eu cheguei lá já no ano de 1950, mas antes eu já conhecia alguma coisa, mas quem desenvolveu o Baixo Grande, deu um pouco contra pé para o desenvolvimento, por exemplo, foi o seu Chico Alexandre, porque quando ele chegou lá, o Baixo Grande, no modo geral, era completamente analfabeta. Ele veio aqui por meio e trouxe professora de Fortaleza para dar aula às crianças de Baixo Grande. E isso começou a educação com a escola, mas em seguida ele, como era também um homem de família religiosa, que era irmão de um padre e bastardo bispo, e ele conseguiu fazer a igreja, que foi inaugurada no dia 13 de outubro de 1940. Eu não fui nessa igreja, meu pai foi, meu pai e minha irmã. E onde era essa igreja? Lá no terreno do seu Chico Alexandre, vizinha a casa de Chico Alexandre. Depois da professora aqui de Fortaleza, que era a Belenina de Araújo. Aí depois dela, da dona Nina, foi a dona Leuzina. Depois da dona Leuzina, foi a Teresita. A Teresita do João Plácido. É isso. Da escola do Grêmio. E isso aí começou o mundo mesmo. Mas a igreja ficou inaugurada lá na presença de Alexandre. E aí foi muito bem. Desenvolveu muito bem o seu Chico Alexandre. E aí foi a esposa, a Beleninha, era um povo também religioso. E também tinha cultura, tinha letra. Desenvolveu bem a igreja. Mas chegando mais adiante, já na década de 57, foi criada uma lei aqui na Adiocese, ou que tem sido na lei nacional, que o Santos não podia ser operar o morador de ninguém. Tinha que ser morar, a igreja tinha que ser uma coisa livre. E pública. Não podia ser a propriedade de ninguém. Tinha que ser pública. É, e o seu Chico Alexandre não quis doar o terreno. Ele aí mandou fazer a igreja, fizeram a igreja, mas não tem a religião de Chica de Chinas. Mas não quis passar o documento para a igreja, para a santa. Aí nós tentamos, no ano de 57, fazer um movimento para a barbeta, para mudar a igreja. O Beleninha doou um pedaço de terra lá perto da casa dele, para fazer a igreja. E eu, e eu, digo eu, geralmente, eu e o Filar da Baixa Grande, tudo, o Jazonzinho que está na frente, tudo que estava acima de mim, saí mais do seu antero, mais do livro, aí de mudar fora, fazer uma arrecadação de dinheiro, saí de Baixa Grande, vamos até no... no... no Missy, lá no... no seu Olômbro de Zé, arrecadando dinheiro de sair pelo Morcó, vai para o Zé Teixeira e vem para casa. Arrecadamos o dinheiro. Mas, logo em seguida, veio a seca de 58, quando Deus paramos o movimento. Mas, quando deu a pega de 60, aí, o olho juntou todo mundo, e, com boa vontade, muito trabalho fizemos. Mudamos a igreja, lá no Andanecânio. Mas a igreja continuou. Lá no Andanecânio, também pararam. O tempo do início de novo, mas não tinha movimento. Porque passava esse tipo de 4, 5, 6, 8 meses sem abrir, nem para tirar a poeira da imagem. Porque a grande bandeira é essa. E a Miriam, minha irmã, e a Maria Caluta, professora aqui de Fortaleza, passaram 3 anos indo fazer... passar as férias, dizendo que passar as férias na Baixa Grande, na minha casa. Passava o mês de julho todo, e, de fato, passei o mesmo. Mas, em tanto, a gente estava fazendo, era uma missão. Mandaram, uma desobrigula, uma missão. Aconteceu o quê? E quando foi bem no último ano... Mandaram o nome deles. É a missa. A Miriam e a Maria Caluta. Quando foi mandar um início, no início, e chegou agora, nós vamos encerrar essa festa com uma missa. Aí foi chamar o padre Pascoal. que a gente vai fazer a missa, encerrar a festa. Quando veio para encerrar, a Miriam, a Clara, disseram, padre, arruma umas pessoas para ficar aqui nesse vídeo, para fazer a leitura do Evangelho nos domingos, já que teria fechado, e tal. Aí o padre respondeu, que eu posso arranjar, arranje vocês. Vocês conhecem o povo, eu não conheço ninguém. O padre era o sacerdote que dava assistência, mas não conhecia ninguém. Aí que acontece, quem vai, quem não vai. Foi fazer uma eleição, escolher, apontaram os candidatos. Lá, apontaram quatro pessoas. O José Odócio, filho do Moço, eu, o Jason, o Elzinho, o filho do João Cruz, e o Daniel, o filho do hotel Maricoguinho. Quatro pessoas. Quem foi eleito? Quem foi eleito? Foi o El Dócio. Tinha uma vantagem, mas de pouco, mas de segundo lugar, ficou o Jason, e terceiro lugar, ficou o Elzinho, e quarto lugar, ficou o Daniel. Mas o padre, muito sabido, disse, não, nesse caso, ele vai ficar todos os quatro, porque no dia que um der vir, o outro vem. E de fato, ele sabia que ele, ser eleito, era fácil, a ponta era fácil, agora, quando pegar o Arábia e levar para a frente, é que está uma dificuldade. Aí nós começamos o trabalho. O segundo foi, o segundo? Foi. Fiquei o seu filho, mas pegamos, no dia, no primeiro domingo de agosto, início de 67, nós fizemos a primeira reunião, lá na Igreja Nova, e o que acontece? Quem primeiro leu o Larva, o Eudócio, e o segundo foi o Jasó, eu. Eu não sei por que motivo, eu estou tão emocionado, com medo e vergonhado, não sei de quem, com medo de ser decepcionado, que eu não tinha umas bíblias, que eu conhecia, tinha o missal, e eu pensei, o missal não caiu na minha mão, e fiz muito esforço para sustentar, que eu tremia, porque eu estava cortado, e não batendo o dedo do outro. Tremia, matava o dedo. Foi horrível. Mas aconteceu o quê? Eu estava com medo de ser vaiado. Medo de ser de quem, porque lá não tinha ninguém, mas todo mundo era a mesma coisa. Mas quando foi no fim das leituras, na hora da homenia, da mensagem, eu fui me dizer em alto bom som, quem fez melhor foi o Jasó. Aí eu fui, eu recebi isso com um estímulo, quando foi no domingo seguinte, não terminei mais, porque já sei, que eu estava sendo, como se diz, sendo apoiado pela comunidade. Aí nós começamos o trabalho. E aí eu fui, foi, foi, os moradores, um pouco começaram a participar da igreja, da igreja cheia, e foram gostando, e logo, logo em seguida, já estavam convidando, para lá, para fazer, nos sítios, fora lá, de Baixa Grande. E nós fomos no sítio, fomos desenvolvendo, e afinal de contas, fizemos um trabalho bom, porque ainda hoje está lá. Agora, quando nós começamos, a igreja é muito triste, porque, às vezes, fazia tempo, vamos dizer, vamos até falar, como é que se enfrentaram, como contaram, como é que se enfrentaram, porque tem mais dificuldade para ministrar na igreja, era a socorro, para o Padiné. A socorro, menina jovem, até bonitinha, bem forte, mas, a galera, a faladeira, achando graça, a igreja, perturbando demais. E eu aproveitei, aquela voz, muito forte, que ela tinha, e devagarzinho, eu chamo ela no coral, e ela cantava bem, o que foi, ela é ficar organizando a igreja. E se eu tivesse dado, uns vestidos na socorro, tinha zangado o Né, ele era zangadinho, Deus do Tênia, tinha zangado, mas César também, deixava ir à igreja, e por lá, acatei, acibutando ela, dando, tá lendo, dando, já vai entrar para a socorro, o Né morreu, não sei, só, já saiu da igreja, que é falecido, mas o resto, não quis ir para lá.